Quer aprender a desenhar seus próprios personagens e fazer suas próprias histórias? Então te apresento o meu mais novo curso Elementos do Desenho, focado no desenho de personagens e na criação de mangás. Até o momento, o curso conta com dois módulos iniciais. Um principiante, focado nos princípios do desenho, como luz e sombra, textura, exercícios de traço e um módulo intermediário, focado no desenho da cabeça dos personagens em diversos ângulos. Mas dois módulos já estão em fase de finalização, que é o intermediário 2 e o avançado, focados em criação do personagem nas proporções, desenhos de mãos e pés, e o outro em perspectiva, ângulos e enquadramento. Aproveite a oferta de lançamento, só 6 vezes de R$ 58,33. E se por acaso você comprar e ver que não é pra você, você pode pedir reembolso total em até 7 dias. Então não perde tempo, essa é a sua chance de aprender comigo, dar o pontapé inicial na sua carreira como mangaká e fazer parte da comunidade mais elemental do mundo. Links na descrição.